Olá pessoal, Rodrigo Góes aqui. Hoje vamos falar de um tópico que eu tenho muito carinho, o Natural Bodybuilding ou Drug-Free Bodybuilding, o fisiculturismo natural. Se você não acredita nele, tá na hora de abrir a cabeça e compreender que nem todo mundo concorda com o uso de drogas e nem todo mundo quer passar o dia se aplicando. Sem dúvidas, é impossível você conquistar um físico freak sem o uso de esteroides anabolizantes, mas é totalmente possível conquistar um físico belo e aesthetic sem o uso de drogas. Cola comigo? Vamos nessa! E pra começar motivando vocês, vamos falar dos físicos antes da era dos esteroides anabolizantes. Pra quem não sabe, a testosterona foi sintetizada pela primeira vez em 1935, ou seja, esses caras nós temos certeza absoluta que são naturais, pois essas fotos são do final de 1800 e início dos anos 1900. Olha só que físicos bacanas esses caras construíram sem nenhum conhecimento nutricional ou de treino. Olha o bigodinho, totalmente seco. Olha esse cara, nem sunga tinha, ele usava uma espécie de pano pra tapar o membro. Pessoal, o natural bodybuilding existe. Acredite, trabalhe duro e, se possível, não use drogas. Natural é a fonte da juventude e a coisa certa a fazer. Sem dúvidas, a genética tem um papel fundamental em quão longe você vai conseguir chegar sem anabolizantes. Vamos dar uma olhada na época que Ronnie Coleman era natural. Agora, eu sei que há pessoas que estão sentindo aqui dizendo que esse cara deve ter popo de um esteroides por um pouco. Oh, mas não. Eu vou mentir muitas pessoas. E eu ainda estou mentindo muitas pessoas. Muitas pessoas não acham que eu sou drogas-free, mas eu falo assim, eu falo assim, eu dou um drogas-free de qualquer dia, em qualquer lugar, em qualquer lugar, mas na sua expense. As a fato de fato, eu tomo dois antes de ganhar o universo. Eu sou um, talvez, um de dois drogas-free de bodybuildos. Sim, pessoal. Ronnie Coleman competia natural. Ele passou a utilizar esteroides apenas com 30 anos, mas antes disso, ele construiu um físico fantástico sem o uso de drogas. Obviamente, ele não é qualquer um. A genética dele é uma em um milhão. No entanto, pra você hater que critica todo mundo que tem um braço grande e já o acusa de esteroides, pode parar por aí. Ou vai querer discutir com o Seven Times Mr. Olympia Phil Heath. Olha o que ele falou nesse post, quando Ronnie passou a receber uma enxurrada de xingamentos, o chamando de mentiroso. Veja. E tudo começou quando o post aqui dessa página dos Estados Unidos acabou viralizando, e Ronnie passou a receber uma enxurrada de comentários maldosos e muitos xingamentos. Tem esse cara aqui, James, comentando, If you've trained for over 10 plus years, you'd know he isn't natural, not even by a long shot. Se você treina há mais de 10 anos, você saberia que ele não é natural nem de longe. E aqui tem gente pedindo pra um youtuber fazer vídeo sobre isso, e todas as pessoas que acham que ele é natural é Lemal, laughing my ass off. Ele tava tomando testosterona, tomava GH, a pessoa até sabe o que o cara tomava, mas aí aconteceu algo inédito. Phil Heath não gostou nada desses comentários, e veio socorrer Ronnie. E Phil Heath comentou, o cara fixou o comentário. He definitely was then. People will never believe what they can't understand. Ele definitivamente era natural nessa época. As pessoas nunca vão acreditar o que elas não conseguem compreender. Por essa razão, eu digo, não se limite, o natural bodybuilding existe. E tudo começou por causa desse cara aqui, Chet Yorton, the father of natural bodybuilding, o pai do fisiculturismo natural. Chet ficou mais conhecido por ter vencido o Arnold em 1966 no Mr. Universo de Londres. A história de Chet é emocionante. Durante o high school, Chet pegou o carro. Ele queria ver uma gatinha, mas no caminho ele bateu. Pra quem não sabe, nos Estados Unidos com 15 anos, na maioria dos estados, você já pode dirigir. Chet foi internado e quase perdeu a perna. Ele ficou quatro meses em uma cadeira de rodas, até que um dia, no hospital, no cantinho do quarto, ele viu two dumbbells, dois halteres. E ele perguntou ao médico, Ei, senhor médico, você acha que se eu me exercitar, se eu treinar, isso pode acelerar a minha recuperação? E o médico disse, Sim, garoto, vai fundo. Foi aí que a paixão de Chet pelos pesos nasceu. Saindo do hospital, Chet procurou uma academia, mas descobriu um segredinho sujo. Todos estavam utilizando esteroides anabolizantes. Chet estudou sobre o tema e viu que era muito maléfico para a saúde das pessoas. Foi aí que ele começou a lutar contra os esteroides e criou a primeira federação de natural bodybuilding, a NBA. Chet também criou a primeira revista de físicos naturais para ajudar os atletas a ganharem a vida com o corpo. Diferente do traditional bodybuilding, o natural bodybuilding não dava tanto dinheiro, pois, sendo sincero, quem quer pagar para ver um shape natural? Quando você pode pagar para ver um monstro de 130 quilos? E é isso que as revistas fazem. É um tanto quanto hipócrita, não é mesmo? Eles anunciam os monstros e associam esse resultado ao Way. Chet competiu por boa parte da sua vida e, graças a ele, atualmente existem mais de 20 federações de natural bodybuilding pelo mundo, com mais de 10 mil atletas. Sim, pessoal, nem todo mundo quer ficar se aplicando. Nem todo mundo que tem um físico legal usa drogas. O natural bodybuilding é real. E agora eu vou destacar rapidamente para vocês alguns dos bodybuilders que incentivaram a minha jornada natural quando eu era mais jovem. Vamos começar por um cara que eu tenho muito carinho, o Philip Ricardo Jr. E esse carinho é porque em 2011 e em 2013 para o OCB West Coast Classic, ele me preparou de graça. Isso mesmo, todos queriam me drogar, mas eu enviei um e-mail gigante para o Phil, ele me respondeu e me preparou. Eu aprendi muito com ele, principalmente sobre a preparação de um natural bodybuilder. Por exemplo, os naturais não podem desidratar como fazem os hormonizados, principalmente utilizando diuréticos de farmácia. O natural precisa tomar cuidado, pois 70% do músculo é composto de água. Se você exagera na desidratação, você acaba sumindo. Então, ao invés de fármacos, o natural opta por raízes, como por exemplo, a dente de leão, que é uma raiz diurética, rica em potássio, muito boa para tirar aquela água que fica no tecido subcutâneo. Vamos lá. O Philip ainda tem um shape legal. Olha só. Esse aqui ele gravou em dezembro agora. Agora, ele ainda está com o shape legal. É claro que ele não é imenso, nenhum natural é, mas ele tem muita qualidade muscular para um senhor de 50 anos. Dá uma olhada aqui nas fotos de quando ele estava no auge. Olha essa outra. Muito bom. Outro atleta conhecido por ser um grande natural nos Estados Unidos é Kiyoshi Moody. Esse cara ganhou o título de Natural Olympia seis vezes. Isso mesmo. Kiyoshi recentemente passou por um câncer e ano passado subiu nos palcos para despedir e aposentar. Ele tem a aparência jovem ainda e extremamente saudável. Se fosse um joicer, ele jamais teria recuperado tanta massa magra após uma patologia tão séria. Vamos dar uma olhada se eu consigo achar o shape do Kiyoshi. Deixa eu ver isso aqui antes. Isso aqui... Tratamento. Graças a Deus ele está recuperado. Aqui olha as pernas do Kiyoshi Moody. Olha os braços dele. Extremamente bons. Deixa o do Natural Olympia de 2014. Olha a qualidade muscular do Kiyoshi Moody. Muito bom. E ele já tinha mais de 40 anos, não é mesmo? Agora, um que todo mundo odeia. O Doug Miller. E por que o pessoal odeia ele? Porque em 2014 ele ganhou o Jay Cutler Classic. Ganhou dos Juicers. E depois disso, ele ficou muito conhecido. Aqui ele postou uma foto recentemente. Ele tem 43 anos hoje. Ele postou essa foto ontem. Ombro gigante, braço gigante, peito pequeno. Cada natural vai ter um ponto fraco que não consegue melhorar mesmo com muito treino. Melhora, mas não muito. Se fosse um Juicer ou um Boston Lloyd já tinha colocado o cintol na parte superior do peito. Dos packs, não é mesmo? Doug Miller é inacreditável. Dá uma olhada nessa foto aqui. Foi com esse shape que ele ganhou o Jay Cutler Classic. Vamos lá. Continuando. Doug Miller é conhecido por ser um dos natural bodybuilders mais fortes do mundo. Vamos dar uma olhada nesse agachamento frontal que ele está fazendo. com oito plates. Oito, oito vezes dois. Dezesseis. Cento e sessenta quilos de cada lado. Até o chão fazendo séries de quinze. Uma loucura esse cara. Ele realmente é muito talentoso. E pessoal, eu acho importante frisar. Todos esses bodybuilders que eu mostrei eles têm mais de vinte anos de carreira. E eles nunca falharam um teste. Ah, mas dá pra burlar os testes? Como é que burla o detector de mentira? O cara tem que ser um Navy SEAL. Ah, mas detector de mentira não presta. Então burla aí. Eu quero ver. Eu quando participei do OCB West Coast Classic, eu vi várias pessoas rodando e indo embora com o rabinho entre as pernas. Ah, e tem exame de sangue também. Ah, mas ele para de usar e faz o exame. E o exame surpresa? Como é que você burla um exame surpresa? Todos esses naturals do nível top de linha fazem testes de sangue surpresa. Ou seja, eles merecem respeito. É claro que existem mentirosos. Mas nem todo mundo que compete usa drogas. Nem todo mundo que tem um físico legal está trapaceando, não é mesmo? E essa é a história resumida do natural bodybuilding e alguns dos seus melhores atletas. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais vídeos como esse, por favor, se inscreva no meu canal. Rodrigo Góes. Out.